Seja bem-vindo à resolução da questão 74 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. A frase, se o bem e o mal existem, você pode escolher a equivalente à sentença. Se você não pode escolher, então o bem e o mal não existem. Então, você tem aqui uma proposição composta, você tem um sim, então. Porém, essa primeira parte aqui do teu condicional tem duas proposições, onde a gente vai chamar aqui de P e Q. E essa parte final eu vou chamar de proposição R. Então, nós temos aí o seguinte, P e Q, então R. Como aqui ele manteve o se então, significa que ele usou a contrapositiva. E como é que a gente faz a contrapositiva? Nós negamos e invertemos a ordem aqui. Então, vai ficar não R, não P e Q. Só que aqui eu tenho o I. Então, quando a gente fizer a negação, como é que vai ficar? Vai ficar não R, vamos colocar aqui a primeira parte. Se não R, então não P ou não Q. E aí ele não fez isso. Você vai olhar aqui que ele manteve o I. Esse I deveria ser um ou. Para que a tua frase ficasse escrita da seguinte forma. Se você não pode escolher, então você teria aqui não R, não R, não pode escolher. Então, o bem não existe, não P ou o mal não existe. Seria não Q. Como ele não fez isso, significa que o teu item está errado. Então, o bem não existe. Obrigado.